Música Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela que o problema é sério Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Da resposta dela Da resposta dela Dela pra me ver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra me ver Música Música Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu chão vigilado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Música Música Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão Música O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Música O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Música Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Música Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Música Com quem eu divido meus beijos, meu chão vigilado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Música Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Música Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofre por ela Que sofre por ela Ela pensa que sou seu apaixonado Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Por ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que faz ser amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofre por ela Que sofre por ela Que sofre por ela Que sofre por ela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Vai sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paixão Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver E as mãozinhas Simbora Todo mundo assim Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E aí? Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paixão Até o nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paixão Saudade e paixão Vai chamar teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver 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 Começa o dia, só foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado, coração magoado Quanto disse o piloto de saudade da mulher que ama Cusco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem faz amor por ela? Sou eu Começa o dia, só foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado, coração magoado Muito de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Cusco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sonha por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sobe por ela, quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sou eu, quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sobe por 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 ela, quem Quem sabe faz ao vivo, olha ali Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar, você vai ver, olha aí Eu não vou negar sem você, tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, que é uma transparente Um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral, perdidos na tarde Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E aí Meu amor Você Eu não vou negar que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, que é uma transparente Um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender Meu amor É o amor Eu sou o seu apaixonado, bem consequente Eu não vou negar que você é meu doce amada, minha alegria, meu doce amada, minha alegria, meu doce amada, E eu vou a base forte da minha paixão E vejo entender que a filha nada tem em você Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão incensata Esse morte não desata Tornado o meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim E aí Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir Tem que ter o amor que eu quero Tem que ter o amor que eu quero Salva meu coração Salva meu coração Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Apostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Apostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo teu Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Pedido de ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que mata enfim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Ah, 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 Ah O mesmo dia, antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Feriu fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração 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 Quebra esse gelo do meu coração